Esse é um pulo de joelho Esse é a pera a pera Olha como ele tá, ele tá em bom ser O que ele vai fazer daí? Fazer mais, não é problema Aí só a gente pôr no joelho Agora ele vai passar devagar Tá achando o quadril O que ele fez? Eu tô conversando assim Quando você for na pressão Eu tô vendo a pressão?